O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nesta segunda-feira, por volta das quatro e meia da tarde, os policiais da ROCAM apreenderam Jonas dos Santos em flagrante, após ele ter furtado uma loja no centro da cidade. Estou aqui com o soldado Laroca. Soldado Laroca, conta para a gente mais detalhes dessa ocorrência. Recebemos via 190 uma ligação que na área central um indivíduo havia furtado um objeto, um rádio. E pela Avenida São Lourenço, nós abordamos o mesmo e estava em posse do objeto. Demos voz de prisão para ele e conduzimos até o plantão policial. E aqui qual procedimento será efetuado com ele a partir de agora? Agora a Polícia Civil vai tomar as medidas cabíveis. Ele vai ser preso em flagrante, delito, e vai ser conduzido para a cadeia pública de São Carlos. Ele já possuía passagem? Já, já possuía passagem pela polícia e já conhecido pelos meios policiais. Muito obrigada, soldado. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.